Estou mostrando aqui os jogos que estão gratuitos esta semana pela Epic Games. Semana passada eu não gravei o vídeo porque eu não ia mais fazer esse tipo de conteúdo para o canal, porque é como se fosse um alerta para você não esquecer de pegar os jogos gratuitos, mas parece que muita gente não gosta, muita gente dá dislike nesse tipo de vídeo que eu faço aqui de jogos gratuitos. Tem um grupinho de pessoas aí que dá dislike, e isso atrapalha o canal. Por exemplo, quando você tem muito dislike, o código fonte API do YouTube entende que o seu conteúdo não é legal, então ela vai deixando meio para baixo. Quanto mais like você tem, mais ela expõe o seu conteúdo na plataforma. E aí, semana passada eu não cheguei a fazer por causa disso. O YouTube não mostra mais para vocês, só mostra quantos likes. Quantos dislike não tem, ele mostra para mim. E aí tem uma galera que eu não sei porque, a galera não gosta de conteúdo gratuito, e fica dando dislike, e aí eu não ia fazer mais. Mas tem muita gente que gosta, ajuda muita gente, lembra muita gente desses joguinhos gratuitos. Então eu vou voltar a fazer aí, deixa a galera aí do dislike, né? Eu não sei o que isso vai mudar na vida deles, mas enfim. Então vamos lá. A minha Epic Games é a mesma de todas, eu ainda não fiz testes aqui com o DXVK assim. Tipo, o que eu vou fazer é que essa semana foi corrida para mim aqui, mas eu ainda vou fazer. Então a minha Epic Games é a mesma, ainda estou usando o Luntry 7.2 em Wine Version. Aqui está tudo habilitado, o Battle Eye, Battle Eye, né? Anti-cheat Waze, anti-cheat está habilitado. Porém, uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, quando vocês fizerem esses outros tipos de instalação, de jogos aí que eu faço, eu percebi que em alguns jogos eu tive problema com esses dois caras habilitados. Então eu desabilitei. Eu só deixei ele habilitado nos launch mesmo, da Epic Games, da Origin, da Ubisoft Connect, só no launch, porque não vai fazer diferença você colocar num jogo desse aqui, por exemplo, que vocês sabem que é aquela versãozinha de Taubaté. Então não faz sentido. Outra coisa também, me deixaram nos comentários que, mesmo com a atualização do Luntrys, o Fortnite não está funcionando. É uma coisa assim, não é porque o Luntrys, né? A equipe de desenvolvimento do Luntrys implementou Easy Anti-cheat Runtime, que esse aqui é um Runtime, né? Como se fosse lá da Steam. Ela implementou no launcher dela que Fortnite, Paladins, não vai funcionar. Isso aí vai depender da empresa, da desenvolvedora do jogo, querer dar o suporte para a Linux com o anti-cheat ou não. Então, independente do que a comunidade se esforce aí para atualizar o Luntrys, para atualizar as versões de Wine, independente disso, se a desenvolvedora do jogo não habilitar o suporte, e ela não quiser fazer isso, não vai ter jeito. O cara pode atualizar o Luntrys aí 10 mil vezes, colocar tudo que ele acha necessário para funcionar com o Easy Anti-cheat ou com o Battle Lie, mas não vai adiantar. Tudo depende da desenvolvedora, como, por exemplo, a desenvolvedora da Apex Legend, eu não lembro qual a desenvolvedora, ela, acho que é a Avalanche, né? Ela implementou o New World, que é a Amazon Games, né? O estúdio, acho que é a Amazon Games. Ela está implementando, ela não oficializou ainda, mas ela está implementando, entre outras desenvolvedoras aí que estão fazendo isso. Ok? Então, só recadinhos aí, né? Caso você queira pular, também pule para frente. Aqui está a mesma coisa, aqui eu vou até mudar o meu aqui para AMD, RDV, uma gorro de tabelitado, aqui é o script que faz, então eu não mudei praticamente nada, ok? E aí, o jogo que ela está dando grátis hoje, inclusive ela está com bastante promoção, tá? Os Assassin's Creed aqui, ó, está bem na promoção aí. Mas, enfim. Ela está dando o Rogue Legacy e está dando o The Vanishing. Esse jogo já é repetido. Semana que vem, dia 14 de abril, nós vamos ter o Ensure Montable e o XCOM 2. O XCOM 2, eu acho que já é repetido, mas, enfim. Esses dois jogos estão funcionando sem problema nenhum. Eu vou vir aqui na minha biblioteca, eu baixei o Deadby Lite aqui, mas ele não funciona. O Rogue Legacy, ele é 327 MB, bem pequeno, e o The Vanishing, ele é 9 GB. Eu vou abrir o Rogue Company primeiro, para a gente poder ver ele funcionando. Abre em modo janela. Vamos ver se nós conseguimos estar resolvendo isso, né? Controle, está funcionando? Está funcionando. A resolução, eu vou alterar aqui, vamos ver quais as resoluções que ele tem. 1900, é, 1920. Pronto, ele já até ficou em full screen. Mas, eu vou colocar aqui, ó, full screen. Ó, português do Brasil, mas sou leal apenas para mim. Então, controle funcionando. Modo tela cheia, como vocês viram. É um joguinho bem... Bem bacana, né? Deixa eu ver aqui. Aperte A. Bom. Eita, porra. Pô, o joguinho é maneiro, cara. Ele está rodando a 800 FPS. Então, vocês estão vendo que o jogo está funcionando super bem. Jogo bem levinho ali. Sair para a tela inicial. E ele finaliza sem problema nenhum. Jogo, o primeiro jogo aqui, funcionando. Sem problemas. O The Vanish, já tem vídeo dele no canal. Ele, bom, ele funcionava, né? Mas, agora também está funcionando. Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver esse carinha aqui. Também abriu sem problema nenhum. Controle já funciona. Então, eu vou mostrar as opções aqui. Tem gráficos. Controle, eu deixei assim. Está em alto. Aliás, ele não tem muito o que fazer. A linguagem aqui, ele também não tem. Só tem nessas aqui. Então, vamos lá. Vou dar um start new game. A gente vê o jogo rapidinho aí. E finalizar. Bom, tem que esperar. Esse jogo não tem muito tempo que eles já deram, viu? Que ele está repetindo, né? Eu acho que não tem nem seis meses que deram ele. E ele já está dando novamente. Esse é bom para quem ainda não pegou, né? Quem não tem na sua biblioteca. Eu estou quase chegando, acho que a 300 jogos aqui na Epic Games. Muitos jogos aqui, eu jogo, né? Muitos jogos, antigamente, a Epic Games era mais complicado. Hoje em dia, aqui a minha versão que eu uso pelo Luntz, eu não tenho muita dor de cabeça. Lembrando desse jogo aqui, faz muito pouco tempo que deram ele. Eu lembro que com a minha M50Ti, ele ficava se arrastando, né? Agora, com esse meu novo aqui, ele está rodando melhor. Deixa eu ver aqui os botão. Abaixa. Zoom. E o jogo está rodando bem melhor aqui que na M50Ti, né? E aí, você pode dar um V5 desabilitado. Frame Time Control. Aqui é para você limitar o máximo a 60. Está aí deslimitado. Texturas. Você tem médio, eu vou deixar alto. Antes, aliás, eu vou deixar dois mesmo. Esse aqui eu vou colocar quatro. Ele tem um Advanced aqui, ó. Vou desabilitar o Motion Bluer, que eu não gosto. E o Bloom. O resto eu vou deixar assim. Vou dar um Aplicar. Voltar, voltar. Vamos ver agora. Melhorou aí o Frame Time. Estava em 10. Foi para 7. E ele está dando as legadas, mas é... Copilamento de Shader. Eu vou fazer o esquema do... Vou fazer uma instalação nova aqui. Para mim testar o DXVK Async, né? Porque o DXVK Async ia melhorar muito esses... Esses carregamentos aí. E aí, eu vou mostrar com esse jogo aqui. Para a gente ver a diferença. Isso aí, para a semana que vem, eu vou estar fazendo isso. Para a gente estar usando o DXVK Async e o VKD3D Async também. Aqui pela Epic Games. Eu vou dar um finalizar aqui. E o jogo também finaliza sem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Esses dois joguinhos gratuitos aí. Depois eu vou fazer... Semana que vem, eu vou fazer... Vou mostrar a Epic Games aqui com o DXVK Async e o VKD3D Async. Para ver como é que fica melhor aí. Vou fazer o teste no Dead by Light. Para ver se ele já está funcionando ou não. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí